Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui às seis horas da tarde para levar até vocês o nosso programa Consumidor em Pauta, que defende exclusivamente os nossos direitos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós defendemos aqui e defendemos as perguntas. Se vocês têm algumas dúvidas a respeito de qualquer um desses temas, nós sempre temos alguém aqui que vai responder a sua pergunta. Você pode mandar as perguntas pelo nosso e-mail ou também pelo nosso WhatsApp. Os endereços estão aí na tela. Vocês podem usar o e-mail do programa ou o WhatsApp do programa. que também chegam aqui as perguntas e nós vamos respondendo na medida do possível. O que não for respondido hoje nem amanhã vai ficar para a semana que vem. Tá bom? Então vocês já sabem. Perguntem porque as perguntas serão respondidas. É só ter um pouquinho de paciência. Se você por acaso não entendeu muito bem a resposta, esse programa vai ao ar amanhã em repetição às sete e meia da manhã. E também, se você quer assistir ao vivo, esse programa também está no carro, está saindo, está esperando o médico ou coisa parecida, você tem no telefone aí ou você entra no Facebook e assiste nesse endereço que está na tela aí também. Ou então no YouTube. Qualquer uma das duas coisas são boas para que vocês vejam o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Tá bom, gente? Então está, estamos chegando no fim do ano, estamos já nos aproximando de uma pandemia que já ameaça uma segunda etapa. E eu estou falando isso porque eu tenho o prazer enorme de conversar hoje com o doutor Daniel Escalona, que vai falar de direito imobiliário. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo bem. Tirando a pandemia, tudo bem, né? Essa situação aí chata para todos nós, né? Mas estamos convivendo bem. Parece que já há uma expectativa de uma nova etapa da pandemia aí. Mas eu só queria um espaço pequeno, que eles dessem um espaço pequeno para poder lhe dar um abraço no fim do ano, no Natal, um abraço de fim de ano. Mas não sei se a gente vai poder se abraçar nesse final de ano para o doutor Daniel. Verdade, Machado. Verdade. A situação está ficando... Ah, hoje tivemos a notícia aqui, agora, final de tarde, tivemos a notícia de fechamento de algumas varas. Então, assim, veja que a segunda onda tende a acontecer mesmo, como está sendo previsto aí, né? Então, a gente deve manter os cuidados, evidentemente, para evitar que seja tão danosa quanto foi a primeira, né? Pois é. Mais danosa do que a primeira, daí eu não sei o que a gente vai conseguir fazer, doutor Daniel. Mas vamos lá, vamos às perguntas, porque elas estão aqui em grande número, e nós vamos aproveitar para fazer as perguntas sobre direito imobiliário para o doutor Daniel Scalou. A primeira pergunta vem do Elton, que mora na cidade de Viamão. Comprei um terreno em Viamão, onde moro, de uma imobiliária. Eles não me deram escritura e, quando eu vou lá, eles ficam me enrolando. Tentei fazer uso capião, mas me pediram muita coisa. O que posso fazer para a imobiliária é fazer o cartório de imóveis. Acho que ele não completou a pergunta aqui, mas dá os documentos para ele, né? Perdi meu contrato de compra e venda, mas tenho os recibos. E daí, doutor Daniel? Essa questão é importante que ele tenha guardado, pelo menos já que o contrato não está mais em poder dele, que ele tenha os comprovantes de pagamento dessa aquisição. Isso faz prova de que houve uma transação entre ele e a imobiliária, né? Então, essa questão aí é importante. Agora, o que eu recomendo? Ele tem direito de reivindicar, junto à imobiliária, uma segunda via do contrato. Ele vai formando o que perdeu e eles darão para ele uma cópia, né? Claro, pode ter lá um custo, mas se for uma imobiliária correta, vai fornecer uma via desse documento para ele. Não sendo uma imobiliária correta, né? Porque se fosse, também já teria outorgado o documento para ele, a escritura do imóvel que ele adquiriu. Então, nessa hipótese, eu recomendo que o seu Elton lá, ele notifique essa imobiliária, extrajudicialmente, para que cumpra com o estabelecido no contrato, que é a outorga da escritura pela compra e venda, né? Uma vez que ele, aparentemente, pagou todo o valor contratado, não é? Eles não o fazendo, essa notificação extrajudicial comprovará que a imobiliária está em mora com ele. E aí ele poderá, então, ajuizar a competente ação de obrigação de fazer ali para que lhe seja outorgada pela imobiliária, a escritura pública de compra e venda, ou até mesmo suprido essa condição pelo próprio juiz. Isso também, às vezes, é possível, tá? Mas a recomendação é que ele diligencie junto à imobiliária, tente obter uma cópia, se não fornecerem administrativamente para ele, ele notifique extrajudicialmente essa imobiliária para que o faça, e não o fazendo ingresso em juízo para reivindicar o direito que ele assegura, né? Nada contra a cidade de Guilhom, muito pelo contrário. Naquela cidade, gosto muito de ir a Guilhom, inclusive. Mas, parece que todas as construtoras de casas pré-fabricadas e imobiliárias agora com problema estão lá em Guilhom. Eu acho que isso aí é uma coincidência grande, mas pode ser que seja. Temos recebido muitas, temos recebido muitos questionamentos desse tipo lá de Guilhom. É verdade. É verdade. Muita gente reclamando aqui das construtoras de casas pré-fabricadas e agora envolvendo a minha imobiliária aqui, que eu não estou fazendo julgamento, nem eu, nem o doutor Daniel, nós estamos apenas respondendo a pergunta que o telespectador nos mandou. A dona Silvana, ela mora em Sapucaia. Minha mãe tem um terreno que está desocupado faz muitos anos. Decidi, então, construir um sobrado no local. Bom, a princípio, se ela decidiu construir, não construiu ainda, o recomendado é que ela faça, então, um projeto que aprove o projeto de construção desse sobrado perante o município, porque com o projeto aprovado e a obra executada, ela poderá obter depois do município a tão falada carta de abitse, que é o documento hábil para que ela faça a averbação no registro de imóveis, a margem da matrícula, a averbação desta construção. Então, constará lá, ela cumprindo esses requisitos, ou seja, projeto aprovado pela prefeitura, obra concluída, expedida a carta de habitação, a carta de abitse pelo município, ela de posse desses documentos todos se dirige ao registro de imóveis e requer lá ao notário registrador oficial do cartório de registro de imóveis que averbe a margem da matrícula deste imóvel que sobre ele foi construído um sobrado. Este é o procedimento padrão, é o que a gente recomenda que ela faça. Agora, se ela já construiu o machado, aí o caminho é buscar a regularização da obra junto ao município. Alguns municípios têm programas interessantes até de regularização fundiária, enfim, e que podem até facilitar, digamos assim, a situação da dona Silvana. Se ela não construiu, projeto, aprovação, construção, carta de habitação, registro de imóveis. Se ela já construiu, buscar a regularização perante o município, perante a prefeitura. Essa é a orientação. A próxima pergunta, doutor Daniel Escalona, é do senhor Valmor, que mora na cidade de Canoas. Comprei os fundos do terreno da minha mãe, que é viúva. O terreno que comprei tem 13 metros e registrei no cartório. Meus irmãos estão sempre me ameaçando que, quando minha mãe falecer, vão me tirar de lá. Ele quer saber o que ele pode fazer, doutor Daniel, para se garantir lá que não vão tirar algo de lá. É, Machado, essa é uma situação que tem nos chegado aqui no escritório até com bastante frequência. É assim, a venda de ascendente para descendente, de pais para filhos, ela pressupõe a anuência, exige, a lei exige a anuência dos demais herdeiros. Isso para evitar que o pai e a mãe favoreçam um dos filhos, em detrimento dos outros. Então, é necessário que, teria sido necessário, que o senhor Valmor lá tivesse obtido a anuência dos irmãos quando adquiriu essa parte dos pais. Ele, em tese, pelo enunciado da pergunta, teria comprado dos pais. Então, mas se ele não o fez, aí nós temos que observar qual é o prazo que esse ato jurídico aconteceu. Porque, veja, nós temos essa matéria, inclusive, simulada pelo STF e que diz que, decorridos os 20 anos, prescreve o direito dos demais herdeiros de anular essa compra e venda. Então, se ele já comprou há mais de 20 anos, ele não precisa se preocupar, porque, a princípio, a anulação que eles poderiam promover, ela já estará prescrita. Agora, se ele ainda não decorreu os 20 anos, bem, aí, neste caso, ele precisará da anuência dos demais para fazer valer. Agora, claro, a perda da propriedade, no caso dele, só vai acontecer se os irmãos entrarem em juízo anulando essa transação, não é? E aí, como eu disse, se já passaram, se mais, decorreram-se mais de 20 anos desse ato jurídico, ele já estaria prescrito o direito dos irmãos, então ele ficaria tranquilo. Caso contrário, ele poderá ter sofrido a ação de anulação movida pelos irmãos, né? Então, senhor Valmor, é isso aí, é o que está dizendo o doutor Daniel. O senhor tem que ficar, se já for mais de 20 anos, tudo bem, se não faz, ou o senhor conversa com os seus irmãos, ou fala com a sua mãe, seja lá o que for, né? Mas tem alguma coisa que tem que ser feita para que o senhor não seja expulso lá da casa onde o senhor mora. Acho que não falei muita bobagem, né, doutor Valmor? Não, claro que não, Machado, é assim mesmo. É que assim, essa questão, veja assim, outro dia nos chegou aqui um caso, o pai tinha dois imóveis, né, e aí como ele pode dispor de 50%, dois imóveis absolutamente iguais, e ele pega e doa um desses imóveis para um dos filhos, né? Quando ele veio a falecer, o filho que achava que teria direito 100% do outro imóvel, não, teve de dividir com o irmão, né? Então, veja as confusões aí que se estabelecem nesse tipo de relação pai e filho, compra e venda de imóvel entre pai e filho, né? É o caso do seu Valmor, que realmente está correndo um risco aí de sofrer uma ação de anulação dessa operação que ele fez, né? Mas se já passou mais de 20 anos que isso aconteceu também, aí ele pode relaxar, dormir tranquilo. Doutor Danaldo Cialona, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o senhor já sabe, né, bem ligeirinho. Nós vamos e voltamos. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Todas as questões que dizem respeito ao direito imobiliário que nós temos ou que nós não temos estão sendo esclarecidas aqui pelo doutor Daniel Cialona. Então, vocês podem mandar ainda perguntas para o programa de hoje ou para o programa dos próximos dias, que nós vamos responder na medida em que elas forem chegando aqui. E para isso, a gente coloca já aí na tela os nossos endereços onde vocês podem mandar as perguntas de vocês, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Está bem? Então, está bom. Doutor Daniel, eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Ela mora na cidade de Esteio. Ela diz o seguinte, tenho um problema, faz alguns meses, com a moradora do apartamento ao lado do meu. Gostaria de mover uma ação contra ela, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado. Consigo mover essa ação via justiça gratuita? Consegue, doutor Daniel? Depende qual é o tipo de ação que ela pretende promover, mas a princípio, sim, ela pode buscar o acompanhamento e o assessoramento da defensoria pública, se for uma ação um pouco mais complexa, ou se for uma discussão de menor porte, ela pode buscar o juizado especial, onde, num primeiro momento, ela não necessita nem de um advogado. Ela pode ir se dirigir ao foro, fazer a narrativa do que está acontecendo e vai ser designado uma audiência de conciliação. A partir daí, se não houver entendimento nessa audiência, bem, aí sim ela precisará de um advogado, mas a essas alturas ela já poderá, então, ter requerido lá o acompanhamento, o assessoramento da defensoria pública. É para isso que a defensoria existe, para esse tipo de situação, onde o cidadão não tem condições de contratar um advogado, então, se beneficia com os serviços prestados pela defensoria pública. Não é um conselho que, se o conselho fosse bom, a gente pagaria, né? Pagaria por ele. Mas a minha mulher, por exemplo, aqui, mora há muitos anos nesse prédio, e evidentemente eu moro junto, e ela só dá bom dia e boa tarde. Difícil ela saber onde mora uma determinada pessoa. Por quê? Porque vizinhança tem isso, né? Se você fica muito, muito, muito se miscuindo na vida dos outros, acaba dando problema. A pessoa que tem imobiliária sabe disso, doutor Daniel. É verdade. Às vezes essas situações, Machado, passam assim pelas situações mais inusitadas, né? Outro dia nós recebemos aqui uma reclamação de um morador que falava que a vizinha fumava demais em cima, não é? E aí a fumaça entrava para o apartamento dela. Então, vê que situação, né? Então, dá de tudo. Nunca ninguém reclamou do doutor Marcelo Armigliato, por exemplo, que ele bebe muito vinho. Mas em qualquer dia desses também, daqui a pouco aparece. Não é, doutor Daniel? Mas o doutor Marcelo bebe quieto, né? Ah, está bebendo menos. Não incomoda ninguém? Ele bebe quietinho? Então, tá bom. Bebe quieto. É o famoso bebe quieto. Vamos então lá para a próxima pergunta, que é da dona Fernanda, que mora na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Ela, dona Fernanda, quer, antes de mais nada, dar os parabéns ao Programa Consumidor em Pauta. Poxa, dona Fernanda, que bom. Ficamos muito felizes com isso. Eu tenho certeza absoluta que todos os parceiros do programa e os companheiros da TVE que estão nos colocando no ar nesse exato momento. O pessoal da TVE tem um capricho muito grande conosco e, sempre que possível, eles resolvem todos os nossos problemas para que a gente entre no ar e faça esse programa da melhor maneira possível. Muito obrigado, dona Fernanda. Ela quer saber o seguinte, Os advogados que participam esclarecem todas as nossas dúvidas. Ah, mas ela continua aqui, diz assim, Os advogados que participam esclarecem todas as nossas dúvidas. E o apresentador, além de muito capaz, é muito simpático. Pô, mas eu não sabia disso. Fiquei sabendo hoje, dona Fernanda. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por a senhora me achar muito simpático. Mas é que eu tento ser também, né, tento brincar aqui com vocês, porque o Consumidor em Pauta é um programa de, quando se trata de leis, é uma coisa que às vezes fica meio pesada. Então a gente vai levando a coisa bem devagar. Dona Fernanda, vamos lá para a sua pergunta então. Agradeço pela resposta. E daí, doutor Daniel? Não, Machado, a princípio não, né. Ela, esse bem tendo sido adquirido anterior ao casamento, não se comunicaria, no caso do pai da dona Fernanda, é isso? Isso. Fernanda? É, não se comunicaria, não. Isso, ótimo, que bom. Então, esse bem não se comunicaria, esse patrimônio, por já ter sido adquirido antes do casamento dela, com o pai da dona Fernanda, não se comunicaria. A princípio, não. Agora, é preciso ter alguns cuidados, porque, veja, ela fala que o pai é viúvo. Então, qual é o procedimento correto aí? Se o imóvel foi adquirido na constância do casamento, deveria haver aí a partilha já deste imóvel, de 50% deste imóvel, mediante o inventário da mãe, da dona Fernanda. Então, com isso, ela já resolveria, digamos assim, metade do problema, né, Machado? Porque 50% do imóvel já seriam, então, dos herdeiros e do pai dela. Os outros 50%, veja que se o pai estiver, assim, muito apaixonado e resolver doar ou fazer uma venda simulada aí para a companheira, para garantir a companheira no imóvel, já ficará bastante reduzida essa possibilidade, né, porque ele só vai poder dispor, no caso, da metade dos outros 50%, não é? Então, veja que a abertura do inventário, que é o que recomenda-se que a dona Fernanda faça, abrir o inventário da mãe para que este imóvel seja partilhado, portanto, ficará lá metade para o pai e os outros 25% para cada um dos dois filhos, já elimina 50% de qualquer possibilidade, né? E depois disso, então, enfalecendo o pai, esta nova companheira não teria direito algum sobre este imóvel, tá? Mas, para evitar qualquer doação, qualquer simulação nesse sentido, é melhor que ela faça o inventário, regularize a metade do imóvel já em nome dela e, depois disso, aguarde, então, aí, quando for o caso, ela partilhar os outros 50%. Mas, a princípio, assim, tecnicamente, não teria direito, essa companheira não teria direito ao imóvel, porque teria sido adquirido antes do casamento. Tá bom, o direito tem isso, né, às vezes, há uma mistura, o doutor Daniel agora acabou nos dando uma aula aqui de direito de família, também porque a pergunta realmente exigia isso e o direito imobiliário se confunde, né? Aliás, direito, praticamente todos se confundem, a não ser o criminal, que eu não sei como é que é. Bom, vamos... Como? Dois minutos? Então, eu não posso lhe fazer nenhuma pergunta, doutor Daniel. Lamento profundamente que eu tenha feito até agora. Eu que conversei demais, né? Fiquei empolgado aqui com a dona Fernanda, me chamando de muito simpático, então, acabei falando demais. Mas, doutor Daniel, tomara que a pandemia passe logo e que eu possa abraçar o senhor, a família toda, no final do ano. Esse é o desejo de todos nós, né, Machado? Estamos aí numa ansiedade louca para que tudo isso acabe, tudo isso passe, para que a gente possa conviver normalmente aí, né? Quem sabe venha uma vacina nos próximos meses, também pode nos ajudar bastante, né? O teu sentimento é o de todos nós, Machado. Tá bom. Doutor Daniel Escalona, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E lembrando que amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui de volta às seis horas da tarde. Nós vamos tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!